Olá pessoal, hoje eu vou jogar Meme Swords 3, como assim Marco, Meme Swords 3, eu nem sabia que existia Então, Meme Swords 3 é um jogo secreto, mas bora ver o que tem nesse jogo secreto aqui né Em skins, chegou 5 skins novas, essa azul, preta, cinza, vermelha e verde Em armas, bom, em armas só chegou essa granada, né Aqui, chegou esse cachorro quente, bom, em carros, chegou esse carro aqui, no Meme Swords 3, né Bom, aqui, chegou esse chapéu, também chegou esse chapéu aqui E também chegou, cadê aquele outro chapéu que chegou? Esse daqui, também chegou esse daqui, né Bom, em sapatos, infelizmente, quer dizer, chegou um sapatinho aqui, né Olha, esse daqui chegou, acho que esse daqui também chegou Tá, em olhos, bom, em olhos não veio nada Em bocas, também não veio nada, infelizmente E aqui, meu Deus, veio esse esqueleto do Tinga Black Server Veio esse zumbi bombado Veio esse outro bicho aqui Veio esse outro bicho só que maior Veio essa aranha aqui Veio esse lobisomem, veio essa cobra Veio esse zumbi, veio esse outro zumbi Veio... é, esse daqui já é antigo Veio um dinossauro Veio... isso? Eu não sei o que isso E é, veio muita coisa nos pets Aqui só veio isso E também veio isso Ah, bora comprar tudo, né Vamos comprar tudo aqui Beleza, bora comprar tudo Bora comprar tudo, bora comprar tudo Ah, também chegou esse helicóptero aqui Tá, peraí, deixa eu comprar algumas coisas aqui Tá, peraí Tá, compra aqui Ó, agora vamos no single mode Tá, tô aqui no single mode, né, pessoal E vamos ver qual mapa que chegou É, aqui não chegou nada Esse daqui eu acho que já tinha, já tinha, já tinha Port já tinha Isso antes não tinha, não tinha Bora ver o que tinha Quer dizer Ah, não tinha Eu não sei por que eu tô falando que eu não tinha Sendo que é mesmo sorte 3 Ah não, mano Olha essa arma Essa arma tá de zoeira com a minha cara Mas Sem enrolação Vamos testar os monstros Ah Esse monstro aqui é Sai daqui esqueleto Meu Deus, meu esqueleto é imortal Beleza, eu jogo a granada Por que que a granada É um nó Não sei Beleza Oxe, me joga Cara, esse esqueleto é forte, viu Tá O que é esse zumbi bombado, mano? Ele não me ataca? Ataca, ataca muito Sai daqui, zumbi Cara, olha isso Que zoado Tá E você O que você faz? É Ele Dá um sotaque fortinho até Beleza Tem outro aqui Que tá bugado Cara, eu tenho um arachinafobi Sai daqui Eita, meu Deus Tá Tem esse bicho aqui Oxe Tá, peraí Tá, vamos colocar Tem essa cobra aqui Cadê a cobra? Meu Deus Esse bicho é muito rápido Tá Também tem esse zumbi aqui Oxe Beleza então, né? Ok, né? Tá Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Oxe, que isso? Nossa Bala? Tá Meio diferente As mecânicas Mas ok Beleza Fraquinho demais O que que é esse outro zumbi aqui, velho? Ah Tem esse outro bicho aqui Tô curioso pra ver esse dinossauro, mano Ô, louco Olha o tamanho do dinossauro Bora aqui na ilha Tá Tá De todo Colocar o cavalo Colocar esse pintinho Tá Coloca Mano, o que que é esse bicho aqui? Cara, de um jeito ou de outro Eu quero que apareça esse bicho no chiquingano, velho Não sei porquê Mas ok Bora destruir ele aqui Tá Tem esse urso que eu também quero que chegue pro chiquingano Tem esse touro aqui, ô, louco Tá, beleza Esse porquinho Tem essa galinha aqui Tem essa cabra Tem esse... Esqueci o nome Oxe Tá, pessoal Bora pra outro mapa da NEM Update Modern Home, não tinha E também não tinha sandbox 3 Vamos no Modern Home Uma casa moderna É, o nome traduzido é casa moderna, né Cadê a casa moderna? Tô vendo nada Oxe, velho Cadê a casa? Oxe, velho Cadê a casa? Ué, mano Pera aí, ó Será que veio algum bloco novo? É, veio essa cadeira E veio esse outro bloco aqui Também veio Esse... Ô, meu Deus O bagulho caiu Tá em carros Cara, eu queria saber Por que esse hambúrguer É tão buraco Tá, aqui Bora ver o que veio Veio esse negócio aqui Ô, meu Deus Para de cair, mano Vem esse outro negócio aqui Também vem esse daqui, né Que da hora Tá, agora A gente já viu aqui Animais Aqui, aparentemente Não vem muita coisa O que que é isso, velho? Tá, aqui não veio nada E aqui só veio essa batata mesmo E eles atualizaram o hambúrguer É, fazer o quê? Beleza Agora bora testar alguns carros Não, vamos testar esse carro Dando em update Cadê o carro Dando em update Onde, velho, cadê o carro? Aqui, ó Esse carro tem no Tickingan Ele é um carro secreto Eu quero que chegue esse carro Pro Tickingan Olha ele Tá Esse daqui Mano, acho que esse daqui Também é um novo carro Eu não me lembro De ter visto ele Tá, beleza É realmente um carro Bem da hora Né Ainda mais pra se fazer corrida É um carro bem da hora E esse daqui Que tem no Tickingan Beleza É, ele é igual esse carro aqui Só que Um pouquinho maior Cadê esse carro? É, ele é igual esse carro Só um pouquinho maior E com uns detalhes brancos Tá, beleza E agora vamos testar Os novos aviões Bora testar Bora testar Beleza Ô, louco É um avião bem rápido Viu Ô, louco, velho Ô, louco Beleza Esse avião é bem rápido mesmo, né Tá, vamos pra outro mapa Vamos pro mapa É, Sandbox Esse Race Track 2 Não tinha Vamos no Sandbox 3 Beleza Cheguei aqui no mapa Né Ok, olha Tem um avião quebrado aqui, velho Tem nada nesse avião Sério Não tem nenhum easter egg Nossa senhora Beleza Tá, peraí, peraí Bora ver aqui Será que chegou mais uma coisa aqui Que eu não vi? Tô sentindo que sim, velho É, acho que chegou essa rua Eu não me lembro de ter essa rua antes Fazer o que, né Tá Ô, mano Bora fazer um Apocalipse zumbi Eu vou colocar Tudo que é tipo de zumbi aqui Cadê o zumbi? Ah, tá aqui, ó Aí, ó Coloquei os Três zumbis do jogo O zumbi bombado O zumbi doidão E o zumbi normal Sai daqui, zumbi Tome, 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 toma Toma, 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 toma Ah, não, velho Esse bicho é muito zoado Tá, peraí Colocar um desse aqui Sei lá Meu Deus Sai daqui, bicho Já sei Peraí Pega aqui Toma, toma, toma Essa arma é muito forte, velho Ô Fui derrotado, velho Ô, meu Deus do céu Tá, beleza Agora vamos pro último Vamos pro último mapa Beleza, pessoal Agora vamos no último mapa Race Track 2 E pessoal, eu comprei o último bicho Que faltava, né Ó, cadê o último bicho? Aqui, ó Mano, olha o tamanho dele Aqui, ó Vou pôr os dois Mano, a comparação, velho Não tem nem comparação É muito maior Peraí, deixa eu derrotar ele Isso aqui Não, olha o tamanho comparado Enorme, velho Meu Deus O bicho é imortal, é? Caraca, mano O bicho é imortal Eu tô achando que o bicho é imortal, velho Sério? Cara, o bicho é imortal Será que o bicho é imortal? Não, não é possível Mano, ele é mais ou menos imortal Não Não, mano Será que dá trabalho de matar vários desses? Acho que dá, velho Ó, vou colocar um monte de bicho aqui, ó Só eles Não, só olha, velho O quanto trabalhoso vai ser derrotar eles Vai ser muito difícil, velho Tá, tormento zombies Eu vou usar todas as minhas armas Não, essa já não foi Essa também não foi Olha, essa daqui não foi Não foi Não conseguiu derrotar Não conseguiu derrotar Também não derrotou Eu posso tacar dois missus se eu quiser Não derrota Ó, velho Simplesmente não derrota Eu posso ficar tentando até amanhã Os cara não é derrotado, velho Por que que esse bicho é tão forte, velho? Nem no skin of black server ele é tão forte assim É porque ali também tem no skin of black server E ele nem é tão forte assim, velho Por que que colocaram um bicho tão forte assim no jogo? Ô, louco Cara, olha isso, velho Não, vou até colocar mais um membro aqui da família Aqui, ó, vou colocar mais um É, um dá Cara, eu só consegui derrotar um ainda, velho Um, velho Meu Deus O louco, essa arma é meio forte, né? Tá, mano Olha isso, velho Literalmente O bicho é invencível Mano, olha isso, velho Eu tô tentando aqui derrotar os caras Não vai, velho Aí, ó, motosserra Aí eu posso jogar esse poderzinho aqui Esse outro poderzinho aqui É isso, mano Simples É, é Ok, né? Tá, beleza Oh, my God Fui derrotado Mas, pessoal Eu vou comendo o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aqui no vídeo Com vocês, amigos E falou E fui! E aí